Fiz FIV e não tive óvulos. O que pode ter acontecido? Onde esteve a dificuldade? Será que foi a maneira de estimular? Será que foi o medicamento que utilizei? Será que cheguei muito cedo? Será que atrasou? Será que realmente eu não tenho óvulos? Bom, começando, toda mulher que tem ciclos menstruais, é esperado que ela tenha folículos e muito provavelmente conseguiremos óvulos. Então, desde agora, você já sabe que se você menstrua todos os meses, ou mais ou menos a cada 30, 45 dias, ou mais vezes, é muito provável que você sim tenha óvulos. Pode ficar tranquila. Sim, é importante saber que quanto menos folículos temos, existem sim alguns folículos que naturalmente não terão óvulos. Alguns, não todos. Então, eu posso chegar numa captação e ir com um único folículo e não ter um óvulo, porque naturalmente nós sabemos que a mulher terá alguns folículos com óvulos e outros que não. E existe aquilo que falam a síndrome de folículo vazio. Tive sete folículos e nenhum teve óvulo. Cuidado! Ali sim, existem alguns detalhes que nós podemos cuidar. E aqui vem os pontos. O que pode interferir nesse momento da captação? E os protocolos individualizados com avaliação dos níveis hormonais me dão uma resposta que muitas vezes eu falo para o meu paciente nós não iremos para a captação porque teus níveis hormonais estão muito alterados ou se vamos para a captação eu tenho risco de tanto porcentagem de conseguir óvulos ou não e decidimos em conjunto, olha, arriscamos, não arriscamos. É por isso que quando eu fiz uma FIV e não tive óvulos, o especialista precisa sentar e analisar. Essas consultas são consultas muito detalhadas. Quando começou, qual foi a quantidade, quais foram os medicamentos dia a dia e se tinha níveis hormonais durante o tratamento? Também vou analisar porque eles falam muito do que eu posso ter nos resultados e se eu tive um resultado, vamos juntar essas informações e definir o que pode ter acontecido. Outro momento importante não é só os medicamentos, senão é o momento que fui para a captação. A captação é aquele momento onde eu chego e vou aspirar os folículos, aspirar o líquido. Dentro deles, por cada folículo, temos provavelmente um óvulo. Claro que não necessariamente todos são óvulos maduros, que consigo fertilizar. Então esse é um ponto importante. Entender que a mulher tem alguns óvulos de melhor qualidade e outros de menor qualidade faz parte da natureza da mulher, faz parte da natureza da maneira de selecionar o melhor óvulo. Mas vamos lá. Estamos na FIVI que fiz o tratamento na fertilização in vitro e não tive nenhum óvulo. E aqui vamos de novo para pensar na realidade biológica. Doutor Júlio, eu tenho 43 anos. Doutor Júlio, eu tenho 33 anos. Doutor Júlio, eu tenho um hormônio antimuleriano de 2.0. Ou eu tenho um hormônio antimuleriano de 0.2. Parece muito parecidos, mas a diferença é terei um, dois folículos, terei mais folículos. Se tenho uma idade avançada, desses óvulos, terei facilidade de ter óvulos maduros. Se eu sou jovem, se eu sou mais de 40, esses óvulos talvez tenham uma menor qualidade ou menos óvulos maduros. Esses pontos são muito importantes para analisar no momento que vamos para a captação. E esse ponto importante, folículo é aquela bolinha que vai crescendo, que vemos no controle de ovulação, que vai crescendo, que estava em 3 milímetros ou 5 e foi para 10, foi para 15, foi para 20. Este é um folículo. E esse folículo é o que vai me dar óvulo quando ele tem uma média entre 16 a 22 milímetros. A maior chance de ele me dar um óvulo bom. Então, é importante saber, o momento no qual a gente tem os folículos maiores, eles são os que têm maiores chances de me dar um óvulo. E se eu fiz uma captação com folículos de 13 milímetros, é muito provável que eu não tenha óvulos. Outro problema seria, quando a gente faz uma captação, passou do tempo. Temos folículos de 25, 27, 30 milímetros, os maiores. Existe a possibilidade de que também ele tenha passado do tempo. Aqui sim, nós chegamos lá, esse óvulo pode sair ou pode não ser viável, ou podemos ter um óvulo degenerado. Que apenas vemos ele, ou tentamos fertilizá-lo e ele degenera. São óvulos que passaram do pó. Então, o momento para fazer a captação é importante. Os medicamentos que você utilizou antes de chegar, ou seja, para o crescimento dos folículos, é muito importante. Os medicamentos para o amadurecimento também. E quando chegamos nessa situação, vocês já viram que existem inúmeras variáveis e informações importantes, como a idade ou a reserva ovariana, que me dizem diversas possibilidades para mudar. Então, quando você teve uma fertilização in vitro que não teve óvulos, por mais que eu analise tudo, algumas pacientes terão mudanças inesperadas. Na biologia, nos tratamentos de fertilidade, existe esse pequeno risco. Nós tentamos fazer o máximo possível para diminuir essa chance. E você também tem que entender que, dependendo dessas características, uma boa avaliação vai me dizer, vamos continuar nesse caminho, vamos ajustar esses detalhes, vamos usar esses medicamentos para tentar controlar e que isso não aconteça de novo. Mas existem inúmeras respostas ou possibilidades para você sim conseguir ter os óvulos numa próxima captação. E em alguns casos, onde isso é reiterado, às vezes duas ou três vezes, eu já recebi essas pacientes, existe possibilidade de você chegar a uma gravidez. Mas também avaliar e entender que alguns limites podem nos levar a necessidade de ter ajudas, como, por exemplo, bancos de óvulos, que nos ajudam quando o esforço é muito maior do que a gente consegue ou tecnicamente nós já não conseguimos. Ou às vezes a idade está muito avançada e, por mais que fazemos o máximo esforço, precisaremos dessa ajuda de bancos de óvulos, de óvulos mais jovens, o que se chama óvuloação também. Temos outros vídeos onde falamos de protocolos, onde falamos de amadurecimento, que convido vocês a verem no meu canal para acompanharem todos os detalhes e cada vez aprenderem mais e perder o medo dos tratamentos de fertilidade. Estaremos aqui para te ajudar.